Bom dia a todos os amigos, deputados que pertencem à Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e, havendo o quórum regimental, declaro aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sejam todos, meus amigos, muito bem-vindos. Meu nome é Vicente Caropreso, tenho a cor da pele branca, cabelos grisalhos, olhos castanhos, visto um terno azul marinho e uma camisa azul clara, tenho 1,80 m de altura e estou na sala das comissões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Primeiro item da pauta, coloco em votação a ata da 6ª Reunião Ordinária 2021, realizada em 21 de setembro deste ano, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Perguntaria a cada um dos membros se há alguma reparação a fazer conforme expediente já encaminhado aos gabinetes. Não havendo manifestação, coloque em votação, ata aprovada. Ordem do dia. Discussão e votação de requerimentos. Primeiro, requerimento de minha autoria para a realização de um seminário sobre o transtorno do espectro autista em parceria com a Escola do Legislativo e a PAI de Joaçaba, presencial em Joaçaba. Coloco em votação aos colegas deputados, se quiserem opinar. Não havendo quem queira opinar, coloco em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Segundo item, coloque em discussão e votação o requerimento seguinte apresentado. Requerimento de minha autoria para a realização de um seminário sobre processo de inclusão no ensino regular em parceria com a Escola do Legislativo e a PAI de Inbituba. Logicamente, esses seminários arrolados serão para o ano que vem, em data a ser estipulada. Os deputados que queiram se manifestar, por favor, não havendo manifestação, os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação o requerimento apresentado abaixo. Requerimento apresentado pela deputada Marlene Fengler para a realização de uma palestra intitulada fora da curva quando a colaboração ultrapassa limites de autoria do servidor público de Estado da Fazenda, auditor Augusto Piazza, sobre seu processo de superação após ficar tetraplégico aos 23 anos. Passo a palavra à autora deputada Marlene. Bom dia, deputado, presidente e deputado Vicente Caro Prezo, bom dia, meus caros colegas. Eu fiz esse, apresentei esse requerimento porque a maioria de vocês deve conhecer o servidor Augusto Piazza, que é uma pessoa maravilhosa, uma referência de superação, uma referência de uma pessoa que, tendo sofrido um acidente de carro e ficou tetraplégico, ele aproveitou essa dificuldade que ele passou na vida e esse problema dele e transformou num ato de superação e conta essa história para que outras pessoas possam se inspirar na história dele. Então, eu conversei com ele e ele gostaria muito de fazer uma, essa palestra dele aqui na casa, junto com a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, para que tanto os servidores da casa quanto o público em geral possam conhecer a história dele, se inspirar na história dele e acho que esse momento todo que a gente viveu de pandemia, que a gente vive de pós-pandemia, nós precisamos de exemplos como o dele para nos inspirarmos e para seguirmos em frente com alegria e com muita gratidão pela vida e acho que dando também suporte e apoio para as pessoas que de alguma forma perderam familiares, amigos ou conhecidos pela pandemia e para mostrar que a gente precisa seguir em frente, que a gente precisa fazer a nossa parte, que a gente precisa se superar e ajudar a outras pessoas também a se inspirarem e superarem as dificuldades da vida. Então, por isso, eu peço aos caros colegas o apoio para que a gente possa fazer isso, iniciar o ano, não tem uma data marcada ainda, mas a ideia é fazer no início do ano para começar o ano já com esse exemplo de superação para que a gente possa cada vez mais ter esse sentimento de gratidão pela vida e da necessidade de superação e de compartilhar a nossa vida com outras pessoas, com o próximo. Obrigado, deputada Marlene. Mais algum deputado gostaria de se manifestar? Eu só queria parabenizar a Marlene, a deputada Marlene, nossa colega de Alesc e também de comissão, dizendo que é muito bom ouvir esse tipo de iniciativa, deputada, para a gente saber o outro lado do balcão, praticamente. A gente ouvir das pessoas os momentos de dificuldade e também de superação e toda a luta que se tem para viver numa situação muitas vezes adversa, preconceituosa e isso é muito importante para essa comissão, para que a gente ouça e reflita. então, quero dar meus parabéns à iniciativa e certamente deve ser aprovado. Os deputados que aprovarem a proposição da deputada Marlene, se votarem favoravelmente, fiquem como estão. Aprovado. Deputada, depois, vamos estipular uma data para que isso possa acontecer, começo do ano, já para entrarmos bem. E a gente tem que entrar bem, depois de uma pérola ontem do ministro da Saúde em que ele coloca que é preferível morrer sem tomar vacina ante a perda de liberdade. Realmente era a pá de cal que nós merecíamos ouvir. Mas, afora esse tipo de comentário, eu coloco em discussão e votação os pareceres. Vamos lá para o projeto de lei 275.4 de 2020. Autora, deputada Marlene Fengler. Relatora, deputada Luciane Carminati. Deputada Luciane, com a palavra. Bom dia, presidente, bom dia aos colegas deputados e minhas colegas deputadas. Bom dia a todos que acompanham esta comissão, também fazendo a descrição, mulher clara, cabelos curtos, loiro, olhos claros e óculos, estou no meu gabinete, cuja persiana marrom no fundo e estou com uma roupa azul marinho. Acho que a gente precisa acostumar a fazer isso, né, Vicente, até para que a gente incentive a inclusão. Então, parabenizo também você pela iniciativa. Bem, o projeto de lei 275 da nossa querida deputada Marlene, que garante o direito à presença de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, durante o trabalho de parto e pós-parto imediato nos hospitais, maternidades e estabelecimentos similares da rede pública privada de saúde, pública e privada de saúde do estado de Santa Catarina. Essa matéria, ela foi aprovada por unanimidade em dezembro do ano passado na CCJ, né, foi enviada para esta comissão e tem uma subemenda substitutiva global já aprovada na CCJ, além de uma subemenda nos autos da página 51. Bom, no decorrer da tramitação dessa matéria, a Secretaria de Saúde se manifestou favorável ao PL por meio de um parecer, o parecer 17, que foi subscrito pela Superintendente de Planejamento em Saúde pela Diretoria de Atenção Primária Saúde pela Coordenadoria do Núcleo de Atenção à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente. Esse parecer foi referendado pela então secretária na época, Carmen Zanotto. Cabe destacar que a subemenda modificativa aprovada na Comissão de Saúde da LESC também, conforme mencionado acima, foi uma sugestão da própria Secretaria de Estado da Saúde. Também ocorreu uma manifestação favorável da Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi subscrito pela Gerência de Políticas para as Pessoas com Deficiência e Idosos pela consultoria jurídica da SDS e referendada pelo Secretário de Desenvolvimento Social. Então, os hospitais maternidades ficam obrigados a permitir a presença de tradutor e intérprete de Libras durante o parto, todo o período de trabalho de parto, durante o período anterior, o parto e o pós-parto imediato, sempre que solicitado pela gestante parto-oriente com deficiência auditiva e desde que o acompanhante que a gestante parto-oriente tem direito em virtude da Lei Federal 11.108, não esteja apto a se comunicar com ela e ou com a equipe médica. Então, este projeto de lei tem uma série de regramentos, o descumprimento também dessa medida sujeita a penalidades, advertência, multa, caso não seja cumprida e em caso de reincidência o valor da penalidade e da multa também será aplicado em dobro. Nós entendemos que é um projeto de extrema relevância para que a gente considere esse universo da diversidade das mulheres parto-orientes com deficiência auditiva e nesse sentido também não havendo nenhum óbvio por parte do governo, nosso parecer é pela aprovação da matéria conforme os pareceres anteriores. A palavra está com os deputados. Deputada Marlene. Posso falar, presidente? Eu só queria, eu também esqueci antes de fazer a minha identificação, eu sou uma mulher branca de cabelos encaracolados, castanhos escuros, visto uma camisa verde com algumas coisas coloridas e também estou no meu gabinete com uma persiana marrom ao fundo. A gente acaba esquecendo, então que bom que o presidente já o fez, dando exemplo e deputada Luciane também, obrigado por lembrar. Com relação ao projeto, essa demanda, na verdade, eu recebi de uma pessoa, de uma amiga, de uma conhecida que passou pelo parto e fez essa solicitação no momento mais importante da vida dela, mais feliz da vida dela e ela não pôde, e ela teve, segundo ela, teve muitas dificuldades de se comunicar naquele momento com os enfermeiros, com o médico, enfim, num hospital público e ela fez essa solicitação que não foi atendida. Então, por isso que a gente apresentou o projeto de lei e que, na verdade, ele não obriga os hospitais a oferecerem, pelo contrário, ele permite que a pessoa possa, que a parte oriente possa levar uma pessoa, levar um tradutor de libras para participar desse momento e fazer a tradução, enfim, fazer com que esse momento seja o que ele realmente tem que ser, um momento especial na vida da mulher, um momento especial na vida da família e que essa parte oriente tenha o direito de compartilhar, de buscar informação, de saber o que está acontecendo na linguagem de libras. Então, obrigada, deputada Luciane, pelo parecer e foi muito importante também ter essas informações, diligência feita à Secretaria da Saúde, a quem, de fato, compete definir e, inclusive, dizer se é possível ou se não é possível. Então, fico muito feliz que tenha tido esses pareceres todos positivos porque isso nos dá, isso também dá aplicabilidade depois à lei. Então, peço aos colegas que contribuem, que votem a favor, certamente vão estar contribuindo com muitas mulheres que querem, que só querem isso, só querem poder se comunicar nesse momento tão especial da vida e ter o direito a levar uma pessoa, um tradutor, caso a pessoa que já é permitida por lei que possa, o acompanhante, caso esse acompanhante não tenha, não seja um tradutor de libras. Então, peço aí aos caros colegas a aprovação desse projeto de lei. Muito obrigada. Presidente. A palavra continua em aberto. Deputada Dirce, por favor. Eu quero também fazer a minha, dar as minhas características, sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros, uso óculos, estou com uma roupa clara, com uma blusa de bolinha marrom. Eu quero parabenizar tanto a deputada Marlene, que é a proponente desse projeto de lei e também a deputada Luciana Carminati pela sensibilidade que as duas tiveram no sentido de que dar esse momento especial a essas pessoas especiais. Então, eu acho que o meu voto é favorável, estarei junto sempre na busca da felicidade e dignidade para as pessoas. Obrigado. Obrigado, deputada. O projeto continua em discussão. Não havendo mais discussão e antes de colocá-lo em votação, parabenizo também a deputada Marlene pela iniciativa. lembrando que a aplicabilidade é que vai ser o grande o grande que da questão. Como é que nós vamos comportar isso numa sala de parto, aquela correria toda e saber de que maneira alguém vai poder auxiliar informando a parturiente tudo o que está acontecendo, as dificuldades que ela eventualmente esteja passando. De qualquer jeito, meus parabéns. matéria está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Projeto 275 de 2020 aprovado. Vamos passar para o segundo item da pauta, também relatora deputada Luciane Carminati, projeto de lei 158 de 2021, autor deputado Március Machado. Com a palavra, deputada Luciane. Então, o PL 158 que dá nova redação ao capítulo 2 do título 3 da lei 17.292 de 2017 que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para o fim de assegurar o ingresso dessas pessoas nos meios de transporte intermunicipal, público e ou privado, seja fluvial, marítimo, lacustre ou rodoviário e também nos táxis e ou veículos gerenciados por aplicativo eletrônico, inclusive quando se fizerem acompanhar de cão-guia ou de cão de assistência no âmbito do Estado de Santa Catarina. Bom, então, essa proposição ela tem como objetivo assegurar o direito de ingresso da pessoa com deficiência acompanhada de ser o cão-guia ou o cão de assistência nos meios de transporte público e privado conforme eu já denominei. O deputado autor alega na justificativa que são frequentes as notícias de que parcela de motoristas de táxi e de aplicativos recusam o serviço de transporte quando as pessoas com deficiência estão acompanhadas de cão-guia ou de cão de assistência, fato que atenta contra direitos legalmente estabelecidos. Assim, o deputado autor propõe deixar o mais claro possível esse direito na lei 17.292 que é uma lei estadual. A matéria foi lida no expediente no dia 5 de maio deste ano remitida para a CCJ onde foi aprovado com emenda substitutiva por unanimidade. Na sequência foi encaminhada a esta comissão e antes de emitir um parecer sobre o projeto de lei na CCJ aprovado quero destacar que o deputado João Amin na condição de relator requereu diligenciamento para que a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Procuradoria do Estado se manifestassem sobre o PL. A Secretaria de Desenvolvimento Social se manifestou favorável esse documento foi referendado também pelo secretário Paul Diney. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade também favorável foi subscrito pela Diretoria de Planejamento e também referendado pelo secretário. A Procuradoria Geral do Estado se manifestou pela possibilidade de aprovação desde que fossem feitas alterações na sua redação por meio do parecer 360 que foi subscrito pelo Procurador do Estado Carlos René Magalhães Mascarenhas. Esse parecer foi ratificado pelo Procurador Geral do Estado Alisson de Bond Sousa. A Agência Reguladora de Serviços Públicos também veio aos altos se manifestar favorável por meio de parecer já citado e assinado pela Autárquica Martá Renate Ferrari Miranda. Cabe destacar que a emenda substitutiva global aprovada na CCJ conforme mencionado acima esteve em conformidade com as alterações de texto propostas pela Procuradoria Geral do Estado. Ante o exposto nosso voto é pela aprovação do projeto de lei na forma da emenda substitutiva global já aprovada na CCJ dando sequência à sua tramitação regimental. Esse é o meu parecer presidente colegas deputados e deputadas. Projeto obrigado deputada o projeto está em discussão não havendo mais quem queira discutir coloco em votação os que forem favoráveis permaneçam como estão projeto 158 2021 aprovado autor deputado Marcio Machado a quem parabenizamos e mais uma vez vamos ver a aplicabilidade senhores e senhores deputados o item 3 da pauta de colocar matéria pendente de deliberação é um projeto do autor César Valduga ex-deputado de número 240 2018 e com o parecer já de vários parecer vários parecer de várias comissões CCJ comissão de finanças e também da nossa comissão com o último relator deputado Fernando Krelin e o voto vista do deputado Gessé Lopes contrário eu perguntaria se nós poderíamos deixar essa matéria para a primeira sessão do ano que vem por se tratar de uma matéria complexa que vai exigir muita análise e avaliação e poderação eu pergunto aos deputados aqui presentes se concordam ou se o autor ou o relator poderia gostaria de fazer alguma intervenção concordo concordo senhor presidente ok também concordo presidente também concordo presidente ok não havendo quem discorde fica então a matéria dos PL 240 2018 para a primeira sessão para que a gente encerre aprove ou não esse projeto dando sequência à pauta convido para o uso da palavra o senhor o doutor Tiago César membro da rede nacional de associações de pais e pessoas com fissura lábio palatina o convidado irá relatar sobre o trabalho realizado junto a pessoas acometidas pela fissura lábio palatina que atinge a cada um a cada 650 nascidos vivos no Brasil é considerada a má formação congênita mais comum sendo que esta prevalência é muito semelhante a média mundial as causas do surgimento da fissura lábio palatina e da fenda palatina ainda não estão definidas sendo multifatoriais podendo ter influências genéticas ou vindas do meio ambiente para nosso conhecimento de janeiro de 2020 a outubro de 2021 foram atendidos 236 pacientes nessas condições no hospital infantil Joana de Gusmão o convite veio após solicitações de entidades e movimentos para uma proposição de lei de minha autoria PL 428.3 que tem como objetivo alcançar a equivalência para efeitos jurídicos dos acometidos como deficientes físicos garantindo a esses direitos no estado de Santa Catarina seja bem-vindo doutor Tiago o senhor terá 10 minutos para uso da palavra muito bom dia a todos e todas primeiramente vou fazer também a minha autodescrição eu sou um homem negro de 1 metro e 80 tenho um cabelo crespo de cor escura está um pouco comprido em formato black power utilizo uma camisa branca uma gravata preta e um jaleco que representa o instrumento que nós utilizamos dentro da universidade aqui no estado de São Paulo primeiramente deputado eu gostaria de cumprimentá-lo apesar de eu não ser do estado de Santa Catarina eu acompanho o seu trabalho sei que o senhor já participou em outras abordagens em relação a fissura labiopalatina então agradeço todos os seus esforços aproveito para também cumprimentar todos todos os deputados que fazem parte dessa nobre comissão também tenho que cumprimentar o pessoal de Santa Catarina que está presente a Vanessa dentre outros membros de representações que estão nos assistindo faço parte atualmente da rede nacional de associações de pais e pessoas com fissura labiopalatina uma associação que abrange 36 associações em vários locais do Brasil então ontem nós tivemos a oportunidade de falar aos deputados federais sobre um tema muito semelhante em Brasília a respeito do também reconhecimento da fissura labiopalatina enquanto uma condição que causa deficiência bom o que é fissura labiopalatina a fissura labiopalatina nada mais é do que uma ausência de formação dos processos faciais imagine os senhores e senhoras que no momento embrionário entre a quarta até a décima segunda semana de formação do embrião conforme vai tendo a formação celular não termina de fechar o rostinho da criança e por conta desse não término de processos celulares fica uma fendinha e essa fenda pode ser no lábio pode ser no palato que a gente chama popularmente de céu da boca indo até lá naquilo que a gente chama de campainha a úvula e por conta dessa malformação as pessoas devem ser submetidas ao intenso processo de reabilitação que por vezes deputados e deputadas duram por mais de duas décadas eu pessoalmente fui um paciente nasci com essa chamada fissura lábio palatina a minha era de um lado só pegava também o céu da boca e no meu caso em especial eu tive que ser submetido por 10 cirurgias e 25 anos e 3 meses de tratamento ininterrupto hoje no Brasil nós temos aproximadamente 30 centros espalhados pelo Brasil o grande problema é que a maior quantidade desses centros estão localizados no estado de São Paulo e o que gera uma grande disparidade de atendimento o segundo problema deputados e deputadas o que acontece por conta do tratamento ser longo longuíssimo e muitas vezes por questões de natureza biológica de cada pessoa não é possível a plena reabilitação ou seja o meu caso não é igual ao dos milhares que existem no Brasil como bem disse o deputado Vicente existe uma prevalência de um nascimento a cada 650 nascidos com vida no Brasil nós teríamos aproximadamente 350 mil nascidos com fissura labipalatina e vejam só a grande maioria deles estão longe dos centros de reabilitação nós temos muitos casos que são direcionados a Bauru outros ao centrinho aqui de Joinville outros vão lá para o INMIPE no nordeste do país enfim contudo as pessoas que estão em cidades mais interioranas possuem uma grande dificuldade de acessar o tratamento e esse tratamento ele não acaba tão somente com um processo cirúrgico ou seja não basta fechar o lábio da criança não basta fechar o palato o céu da boca basta é necessário muito mais que isso são necessários pesadíssimos tratamentos fonoaudiológicos são necessários tratamentos odontológicos psicológicos dentre outros e hoje deputados e deputadas existe um grande problema que é a questão da própria alimentação por conta das pesadíssimas cirurgias que esses pacientes fazem por ser em regra na via oral é necessário uma alimentação durante o período de reabilitação uma alimentação mais líquida pastosa dentre outras o que faz com que muitas pessoas por baixa condição financeira tenham dificuldades em acessar a sua alimentação o que obviamente causa a insegurança alimentar não distante isso por conta da distância da residência para os centros de reabilitação essas pessoas também são preteridas no acesso aos processos de reabilitação ambulatorial seja a fono seja a odonto veja que para ter a reabilitação é necessário que pelo menos a pessoa seja submetida semanalmente ao tratamento de fono e pelo menos mensalmente ao tratamento odontológico e quando a gente enxerga pessoas que moram mais distante desses centros de reabilitação elas são pesadamente prejudicadas e o que acontece com elas ficam sequeladas o tratamento da fissura lapalatina é necessário obedecer os prazos tanto os cirúrgicos quanto os pós-cirúrgicos de reabilitação um outro problema que nós temos percebido também deputados e deputadas em todo o território nacional é a questão do conhecimento pré-natal veja que atualmente através dos exames de imagem a exemplo do ultrassom em alguns casos é possível que a mãe durante o parto venha descobrir que seu filho nascerá com essa malformação contudo nesse momento apesar de um choque muito grande a deputada federal Aline Stablich disse até que ela sofreu um período de enlutamento quando foi afirmado que a sua filha naquele momento teria o nascimento com a fissura as pessoas em regra não possuem uma informação ou seja os centros de maternidades e dentre outros não desenvolvem as informações necessárias para tranquilizar essa família então é necessário também que nesse momento pré-natal seja determinado toda a assessoria para essa família indicando onde e como poderão ser realizados os tratamentos voltados à reabilitação dessa criança que irá nascer para que não exista um processo de enlutamento familiar ou seja aquela destruição do sonho da criança bonitinha até porque em regra tem todo aquele imaginário da criança perfeita a criança toda arrumadinha enfim e para que as mães pais e familiares de uma forma geral possam ter uma tranquilidade em saber que existe sim a possibilidade da reabilitação um outro problema que nós temos visto em nível nacional deputados e que também faz parte desse projeto que foi apresentado pelo deputado Vicente Caro Preso é a questão da necessidade de notificação compulsória no momento do nascimento da criança veja que sem dados exatos nós sofremos demais para a geração de políticas públicas nós geramos grandes dificuldades para mensurar quais são os exatos esforços necessários para a reabilitação das pessoas nós não sabemos exatamente e isso não é um privilégio do Brasil tá deputados quando a gente pega toda a literatura da China Estados Unidos Europa enfim é comum a gente não ter a exatidão desses dados e hoje já existe no Brasil uma lei que obriga a criação dessa notificação compulsória que por sinal foi apresentada por uma deputada catarinense lá na Câmara dos Deputados a deputada Carmen Zanotto a qual a gente sempre gosta de saudá-la e por fim nós desejamos sim que a fissura labiopalatina seja considerada como uma condição que causa deficiência e o porquê porque quando nós pensamos na lei brasileira de inclusão que diz que a deficiência é uma condição de que causa de que tem algum impedimento de natureza física mental sensorial de longo prazo ela não diz que esse longo prazo precisa ser perene ou seja a fissura labiopalatina muito embora possa causar sequelas perene ela também pode ser reabilitada contudo em um longo longuíssimo prazo como eu disse antes duas décadas ou mais então essa pessoa que no período em que ela não estiver plenamente reabilitada ela pode sim gozar dos benefícios de acesso à educação acesso à saúde acesso a transporte quando não os benefícios previdenciários e quando essa pessoa chegar também em uma fase adulta e ela não tiver a sua perfeita reabilitação é necessário também que ela tenha participação dos processos de inclusão social ontem mesmo deputados eu ao participar do debate da câmara dos deputados em Brasília eu apresentei uma fala de uma mulher de 30 anos 33 para ser exato que ela dizia algo assim que por conta da sua malformação e das sequelas que ela ficou ela não mais sai às ruas ela tem vergonha e pânico de ver as pessoas sorrindo e fazendo chacota a ela ou seja nós precisamos sim tratar essa pessoa de uma certa com uma certa proteção até para que nós possamos ter aquela chamada igualdade aristotélica tratar os desiguais de forma desigual para que tenhamos a igualdade e por fim deputados e deputadas eu gostaria que vocês apoiassem e pudessem se debruçar com um grande carinho a essa causa que tem atingido diretamente 300 mil pessoas em média no Brasil todo e indiretamente mais de um milhão e meio porque quando a gente tem uma pessoa cometida por uma malformação toda a família é mobilizada e se a gente pegar aí a média familiar multiplicar por quatro que é o que diz o IBGE nós teremos mais de um milhão e meio de pessoas direta e indiretamente por fim deputados e deputadas eu quero só fazer uma menção especial ao SUS que reabilita todos os dias as pessoas fazer uma menção especial também a todo o sistema de educação ciência e tecnologia que tem se debruçado para desenvolver pesquisas fomento para melhorar a vida de milhões de brasileiros e deixar um abraço especial para minha orientadora e meu coorientador a professora Jennifer Dutka o professor Eduardo Thomas Civícios que tem me colaborado demais no desenvolvimento desses projetos que tem desenvolvido políticas públicas de tamanha qualidade por fim por fim mandar um abraço para a comissão de ciências políticas e econômicas da OAB do Rio de Janeiro e da comissão de pessoa com deficiência da subseção de Bauru no interior de São Paulo agradeço a oportunidade de poder mencionar a importância desse projeto e mais uma vez reitero peço todo o apoio dos senhores a essa causa que tem mobilizado tantos pais tantas mães e tantas pessoas por todo o território nacional muito obrigado e até mais estou aberto a qualquer tipo de interrogação obrigado doutor Tiago César pela brilhante exposição e defesa e defesa da tese das dificuldades que todos nós enfrentamos eu queria saudar aqui o líder do governo deputado José Milton Schaefer também é o vice-presidente da comissão que chegou há pouco mas fora fora do nosso roteiro eu gostaria de passar a palavra por cinco minutos contadinho contadinho que está presente na reunião a idealizadora do projeto aspas a luz do teu sorriso fecha aspas mãe do Vinícius nascida com nascido com fissura lábio palatina paciente do centrinho de Joinville a senhora Vanessa Correia da Silva que é vice-presidente da rede Profis Nacional com a palavra Vanessa por cinco minutos Vanessa obrigado deputado eu vou fazer minha autodescrição também eu sou uma mulher branca eu tenho cabelos pretos lisos à altura do ombro eu visto uma máscara branca e uma camiseta preta onde está estampada uma lâmpada amarela que sorri e esse sorriso tem fissura e está escrito à luz do teu sorriso agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês hoje de poder falar um pouquinho desse projeto de lei proposto pelo deputado Vicente Caropreso também saúdo os demais deputados e o Tiago que é esse nosso grande líder nessa luta nacional pelos direitos das pessoas com fissura lá do Palatina bom primeiro eu não gostaria de estar aqui pedindo que a pessoa com fissura seja equiparada a pessoa com deficiência porque uma pessoa com fissura ela não nasce com deficiência mas sim ela pode se tornar uma pessoa com deficiência ao longo de sua vida quando não reabilitada por diversos motivos seja por estar durante o tratamento que é longo é complexo não são só cirurgias são tratamentos ambulatoriais que perduram por anos o meu filho ele nasceu com fissura lábio-palatina unilateral transforame ou seja atingiu lábio gengiva toda a extensão do palato até a úvula e ele faz tratamento no centrinho Joinville que é da prefeitura municipal de Joinville através do SUS um tratamento especializado de excelência que a gente teve a sorte de ter acesso mas hoje eu não estou aqui pelo meu filho porque ele teve a sorte de ter um centrinho Joinville em sua vida mas por milhares de pessoas também em Santa Catarina que ou não tiveram esse acesso ou estão durante esse tratamento ou ainda por suas condições fisiológicas não deixarem ele totalmente reabilitado e sim essas pessoas ficam à margem da sociedade sejam por razões físicas emocionais por sequelas enfim então sim é necessário que a gente tenha a atenção do Estado não só nessa oferta do tratamento adequado e no tempo certo digno e satisfatório mas como também na incapacidade do Estado de ter atendido essas pessoas que nesse momento faça esse trabalho ou essa assistência para que como o Tiago falou trate os desiguais de maneira desigual buscando essa igualdade esse projeto de lei de Santa Catarina principalmente ele está muito bonito ele está muito completo porque ele não fala só dessa equiparação das pessoas com fissura às pessoas com deficiência ele vai além ele busca a notificação compulsória tão importante porque hoje tantas pessoas estão perdidas não se sabe que elas existem com essa condição de fissura lábio-palatina ela ela já faz o encaminhamento desses pacientes aos centros adequados porque quando eu tive meu filho eu comecei a conhecer muitas pessoas que não teriam as mesmas possibilidades dele somente porque não conheciam os centros não sabiam que eles existiam que eram gratuitos não sabiam que existia um centrinho Joinville no nosso Estado além disso ele oferece o tratamento psicológico para a mãe que descobriu a fissura ainda na gestação importantíssimo porque há sim um momento de luto nessa descoberta é uma desconstrução de tudo aquilo que tu idealizou para o teu filho ele vai ter uma má formação na face e isso impacta demais a gestação de uma mãe ele também oferece no projeto de lei desculpa minha voz emocionada o tratamento fonoaudiológico e odontológico que perpassa por toda a vida dessa criança desde o seu nascimento até a sua completa reabilitação então deputado e deputadas eu gostaria muito de pedir a atenção de vocês o carinho de vocês para esse projeto de lei que ele seja aprovado com celeridade se possível porque há um encaminhamento também no Congresso Nacional mas que a gente sabe que demora muito tempo que ele é mais moroso e eu tenho certeza que Santa Catarina mais uma vez vai ser referência com esse projeto de lei no atendimento às pessoas com fissura aqui do Estado eu espero que um dia a gente não precise mas por hora nós lutamos obrigada meus parabéns Vanessa obrigado pela tua exposição emocionante e tão esclarecedora tão vívida tão presente realmente juntamente com o doutor Tiago embelezou muito essa nossa manhã da nossa comissão última sessão tenho certeza que a gente leva uma boa mensagem para os nossos corações para as nossas consciências e acima de tudo para o nosso dever aqui à frente da comissão e mesmo como cidadão eu perguntaria ao deputado José Milton Cheffers se tem alguma algum reparo a fazer alguma introdução ao presidente queria cumprimentá-lo cumprimentar a Vanessa todos os colegas deputados cumprimentar especialmente o Tiago aqui agradecer pela palestra por novas informações e é muito bom saber que existem pessoas determinadas Vanessa assim como você que atravessa uma rodovia para chegar até aqui para deixar a tua mensagem mais do que isso como exemplo de vida e para defender políticas públicas que possam melhorar a vida das outras pessoas acho que essa é a nossa grande missão aqui na Terra eu entendo de que toda a política pública ela tem que começar desde o início até para tranquilizar a família para mostrar caminhos e nós vivemos um momento em que a informação ela é o maior valor que se possa ter e ela é uma grande aliada da inclusão social de nós rompermos aí as barreiras de alguma diferença que ainda existe na sociedade então quero cumprimentar o deputado Vicente Caroprezo nosso presidente pela iniciativa a toda a comissão essa é uma questão que está em todos os municípios em todas as cidades e que precisa ter um olhar diferenciado então esta reunião deputado Vicente e Vanessa ela não vai ser em vão ela vai sem dúvida nenhuma iniciar uma caminhada que vai impactar positivamente na vida das pessoas e eu acompanho algumas pessoas que fazem tratamento no centrinho então eu tenho que fazer aqui minha homenagem porque quando as coisas dão certo quase nunca são lembradas sabe quando der um erro vai ser lembrado no mundo todo quando dá certo não são Joinville tem grandes exemplos para Santa Catarina para o Brasil e o centrinho é um desses e mais além da qualidade técnica dos profissionais a humanização que é algo que eu valorizo muito e não é de agora eu acompanho o centrinho desde o ano de 2000 e sei do grande valor que ele tem do sistema SUS também do qual a gente também é defensor então estamos todos nessa causa conte conosco mas fazer aqui coro a importância de termos leis e políticas públicas que auxiliem no encaminhamento para que as pessoas tenham todo o atendimento necessário se uma criança for atendida de maneira adequada na sua infância ela será um adulto independente feliz e realizado e aí vai ter valido a pena todo o esforço de todos vocês e eu também quero me incluir nessa caminhada obrigado deputada Marlene eu também queria primeiro cumprimentá-lo senhor presidente pela iniciativa do projeto extremamente importante relevante e parabenizar também o doutor Tiago pela aula acho que a gente conhece a gente até convive eu tenho também familiares tenho um familiar que tem teve esse problema hoje está bem também foi tratado mas é muito importante a gente ter na hora de discutir um projeto da relevância desse projeto de lei a gente ter conhecimento ter informações ter dados até para poder ajudar a defender depois no plenário e mostrar para a sociedade a relevância de um projeto como esse da mesma forma mais ainda o depoimento da Vanessa eu acho que quando os projetos que a gente aprova nessa casa ou discute nessa casa quando a origem deles é de quem passa de quem vive a situação eles são muito mais importantes são muito mais efetivos porque a gente está aí tentando encontrar um caminho para quem para nesse caso de inclusão e de reconhecimento da importância das pessoas da importância das políticas públicas que incluam que atendam as pessoas que sofrem da fissura lábio palatina da mesma forma que eu apresentei o projeto de lei propondo a presença de um tradutor de libras a possibilidade da presença ou autorização da presença de um tradutor de libras para uma parturiente quando ela tem quando ela é tem deficiência de não não é surda ou muda ou enfim ela essa demanda também veio de uma mãe que precisou que no momento mais especial da vida dela não teve não teve essa possibilidade então acho que é isso que nós mais do que a aprovação de uma lei é isso é um projeto que inclui as pessoas e a gente precisa nessa mais do que em qualquer outra comissão é isso que nós fazemos nessa comissão é incluir e trabalhar para que as políticas públicas sejam para todos efetivamente então parabéns Vanessa parabéns doutor Tiago e parabéns também deputado Vicente por essa iniciativa eu queria agradecer a todos acho que tivemos a última reunião uma reunião muito satisfatória e que promete ter uns dividendos altos dividendos eu acho que foi muito embelezada pela fala de todos os deputados e deputadas substancialmente pelo doutor Tiago que inadvertidamente se tornou a nossa referência juntamente com a Vanessa aí e vamos tentar no começo do ano fazer uma reunião da comissão em conjunto com o pessoal do Centrinho lá para a gente reforçar ainda mais essa nossa rede de atenção a alguns centros de excelência de atendimento às pessoas com deficiência aqui no Estado terminando gente duas datas passaram dia 3 de dezembro dia internacional da pessoa com deficiência e também no dia 5 de dezembro o dia nacional da acessibilidade foram dias que passaram muitos não nem lembraram tem tanta data mas para nós para a nossa comissão é extremamente importante sobretudo para lembrar existe um monte de lei existe um monte de regras faz parte do poder legislativo e da comunidade sociedade em geral cobrar a execução dessas leis então não adianta grandes tratados sem nenhum tipo de ação e para terminar esses dias foi colocado pelo pelo governo que foi estipulado a moda da casa quem era e quem seria e quem não seria deficiente ou seja os deficientes e suas entidades não foram ouvidas então é um fato preocupante e eu lanço essa famosa frase nada sobre nós sem nós que foi o grito das pessoas com deficiência querendo discutir só discutir discutir essa nova visão do governo federal atual em relação às pessoas com deficiência e esses dias eu fiz por acaso gravei um vídeo e peguei uma frasezinha assim perdida e acho que ela é significativa porque eu acho que eu estava falando até ontem com a deputada Marlene sobre algumas situações no dia a dia Zé Milton sobre algumas situações preconceituosas que inadvertidamente ocorrem e uma delas é o nosso olhar então que todos nós não tenhamos diferença no olhar foi a mensagem final que eu dei naquele pequeno vídeo mas que exprime toda um contexto que tem que ser mudado em relação às pessoas com deficiência eu pergunto se mais algum deputado quer fazer algum tipo de intervenção não havendo eu quero agradecer a presença de todos agradecer muito o pessoal da comissão que tem dado um apoio importante o pessoal da casa da assembleia legislativa da imprensa enfim e dizer que todos tenham um excelente final de ano que a gente tenha um ano um ano novo cheio de coisa boa para resolver e que possamos ser úteis e que o nosso salário e o dispêndio que a sociedade tem com a assembleia e com todos os poderes ele seja muito bem aproveitado em favor de quem mais precisa um abraço um beijo para todo mundo feliz ano novo tudo de bom e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti